E aí Não tem cara cair nela e vai cair na primeira aqui é o lado do café O automático azul aos dois cairam aqui morri 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 dois Finalizou Usando bando Tem cara vindo aqui tem Matei Não vou usar Vou usar vantagem Não finaliza o cara então Não finaliza o cara então Cadê o cara Cadê o cara que matei Cadê o cara que matei Matou Estou aqui Acabou Veio Que isso outro trio Outro trio Outro trio Estou andando na armadilha Estou de neymar Tem matei? Eu tenho peguei Pegou 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 Não pegou Não pegou Não Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Certo Não pegou Não pegou Ninguém Não pegou eu quero parar de jogar porque apareceu do nada e me deu os três dois uns três juntos o da poupar o espaço aqui ó o espaço aqui ó o espaço aqui ó agora 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 Drop em mim. Drop em mim. Boa, poxa. Ok, eu não tenho pra eles. Vamos lá. Hoje tem gol do Moja. Moja. Ih, se passar um barretado aqui. Ah, poxa. Duvidas de adivinhar o que que veio. Não quebra meu inoperonte. Adivinha o que que veio aqui? Espaço. Vai. Espaço dourada. Ah, achei, gente. Avante. Verdade, cadê o pau? Vou jumpar, vou jumpar. Vou dar pra retar. Nossa, essa montanha aqui nós já ganhou a partida, hein? Olha lá tudo. Tchau, jumpo, jumpo. Você liga pra kill. Tem mais evitado. Vou botar barretado. Errei tudo. Não, vou pular nas box. Cadê essa cara? Tem um jump. 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 É minha barretada. Ela perdeu o brote. Meu deus, cara. Aí você vê, né? Como não tem eu, né? O cara vai uma roupa, Thor. Ah não, eu to com outra sim, eu to... Você não roubou minha guarda. To aqui gente, calma ai gente, to aqui cheguei. Você botou onde, foi ai? Tem minigun aqui, vocês nem avisam. Carai, tem muito mundo aqui. To indo gente, foi o jump dessa porra. Eu preciso de munição de rifle e de pistola, velho. Eu to de minigun, ganha AR. Drop ai moja. To não rai. Dei vim, ok? Ué. Conei um. Matei um. Ta ai, ta ai. Tem que ter que ter aqui. Dei 40. Passar nada. Ué, eu voltei pra ajudar, já morreu, vai tomar no cu. 4 vezes. Só pedra, velho. Concentrada. Não da tempo de eu fazer nada, da bala de rifle ai. Dropei já né cara. Ih, vai sobrar o que ai. Dropei esse cara normal, peguei algo. Vem cá chegando. Eu não faço pra nenhuma, nesse trio. Calma um pouquinho. Só a hora vai chegar. Aqui é só na hora do vamo ver, ta ligado? Cadê? Vamo jumpar na cara desse. Eu tenho um jump aqui. Ah é, em cima, em cima. Tô dando uma volta né. Tá, vou usar um goido aqui de loqueiro. Calma moida. Calma de novo. Nossa, sou o pior. Isso, observar. Nossa, sou o pior. Tem outro trio, outro trio ali ó. Outras duas trios ali, que porra é aquela? Olha a vida, olha a vida, olha a vida. Matei, matei. Tem 27 aqui no high. Onde é que vocês estão? Cribe em 5. Calma. Capou na minha box, 150. Matei um. Ponei outra. Matei outra. Acabamos. Ah, vai tomar no c... Mano. Tá caindo Cribe numa boa. Mais Cribe. Quantos gordos vocês estão aí? Zero. Toma aqui, Frost. Gordo. Opa. Gordinho, perinho, perinho. Eu vou jumpar aqui. Ai, vai morrer aí pros caras. Eu não tenho apos, não matava um. Eles tão jogando? Tamo. Aham. O cara jumpou. Eu ia parretar o... Tá na vida, tá na vida. Mais um na vida, mais um, mais um. Ah, o cara começou a girar igual um loqueta, mano. Que coisa de gira. Ah, estourei, estourei. Calma, chega aí. B-28 na cara da Tormi. Nossa, os caras já estão muito no rai, velho. Mano, eu sei que o... Como é que fala? O Dmitrius, mano, tomou muito, velho. Tipo, tomou muito, velho. Eu fiquei sem bala, velho. Eu dei 75 na vida, depois estourei ele com 75. Pera aqui embaixo. Eles botaram a cabecinha, vai ter... Não, vê se quebraram. Matei um cabelo. Ai, tomei do outro. O que é isso? Quebraram tudo. Matei um. Outro trio, outro trio em cima. Outro trio em cima. Tem? Boa. Outro trio em cima. Eu vou me derrubar. Eu sei que tem uma barretada muito cargada. É a ataque do midas. Tem de novo. Tem de novo. Vamos jumpar não hábito Tá bom, vou jumpar não hábito Tô hábito, tô hábito Tomei, tomei Só não hábito, só vamos Isso, não hábito Estamos me comendo, estamos me comendo, vou jumpar não hábito Tô na minha frente Jumpar não hábito O cara tá aqui sim, tia Tô não hábito, tô não hábito A marca é tinta A gente ajuda Nossa, o cara tá Matei, matei o último midas Boa Os caras vêm te tomando muito aqui, que isso Vou barretar, vou barretar Barretar nunca, Prati Vai acertei um, cento e vinte Que isso, Prati, jogo de barriga nunca mais Matei um Ah, vai se... Agora vocês vão ver Agora me ligam aí por esse Segura Tocando a minha boca Tocando o Rock Matei um Que isso Eita Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go